A Brenda é uma cachorra bem agitada, ela é o furacãozinho ligado no 220. A todo momento ela quer brincar, quer correr, quer morder, então ela é bem maluquinha, ela gosta de brincar bastante. E quando ela chegou aqui em casa, o começo não foi nada fácil, porque ela teve que se captar bastante coisa, então foi xixi e cocô fora do lugar, Brenda mordendo isso, Brenda mordendo aquilo, Brenda não, então chega um momento que a gente fica até sem saber o que fazer, porque a gente meio que briga com eles e eles acham que a gente tá brincando, que a gente não aplicou da forma certa, e aí fiquei pensando, será que eu consigo aplicar alguma coisa do que a gente gravou com um projeto lá com o Rafa Leixo? Vou tentar. Tentei lá uma, duas vezes ela sentar, ela dar patinha, xixi no lugar certo, não é que deu certo? Bichinha aprendeu, ela tá evoluindo cada dia que eu vou aplicando algumas teorias, e pra quem gosta e precisa do assunto, eu indigo bastante o Rafa porque o cara é fera, viu? dá bastante resultado.